E o lote 5 rapaziadinha, infelizmente não deu, não é pra pegar o leiloeiro, na hora que eu transmiti ao vivo ficou depois do lote 5, começou lá pro lote 30, então não peguei esse lote, esse lote número 5 é um Volkswagen 30330 CRC 8x2 2021-2022 Rapaziada, esse grupo leilo, cara, ele é muito forte nos caminhões pesados, né? Caminhões, redescavadeiras, escavadeira, tudo que você pensar aí de maquinário pesado, eles são muito fortes e sempre vendem com preço muito bom Então, pra você ter uma ideia, esse aí, esse caminhão, ele é 2022, o caminhão novo e vai ser vendido com uma boa margem, pessoal, os caminhões lá tudo revisadinho, show de bola, 2022 também, né pessoal? É só chegar e botar pra trabalhar, que maravilha, né gente? Eu gostei, eu gosto, gosto de trazer várias oportunidades boas pra vocês E agora, pra quem gosta de caminhão, né? Nem gosta, é uma necessidade, né? Pra quem precisa de um caminhão pra trabalhar, tá aí uma grande oportunidade pra vocês comprar no precinho Na lupoleilo.com.br 84, 86, 86 mil, vende não, 386 mil, 88, 88 mil, alguém paga mais ou não? 388, e aí? Preparados? 388, eu posso vender? 388 mil, liga mais 388, 388, última chance, 5 segundos valendo, 388, autorizado, 388 mil Parou! Liga mais! 388, 388, foi, vendi, 388! Ai, seu Antônio, lote número 46 agora, é um 14, 190, próximo loto, Lilão, outro filézão, vamos embora 14, 190, 2022, 23, extensão, Lilão, parou! 270, 270, 270 mil, 272, 274, 274, posso vender? 274 mil, vem 76 ou não? Vamos embora, 276 mil, vem Lilão, 276, atenção Lilão, 276, uma! 276 mil, duas e aí? Liga mais, 278, vai 80 ou não? Vamos embora, 278 mil, 278 mil, 278 mil! Parou! Liga mais, 280, 280 mil, 280, 80 mil, vamos embora, 280 mil, para 82 agora, 82 mil, 82, 82, vem Lilão, vamos embora, 282, 84, 84, 84 mil, agora pega o número, 84 mil, 284, 284 mil, vai, 86, quem paga, quem paga, quem paga, 84, e aí? Preparados? Preparados? 284, última consulta, 6 segundos, 286, vem 88 ou não? Bora, 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 286, 86, para, agradeço, condicional 286 mil! Lote número 58, agora o 30, 330, 30, 330, vamos lá, outro 30, 330, roumado, 360, 360, Itaberaí, 360, 62, perdeu, 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 362, fechando, 62, agradeço, venda, 362 mil, foi! Lote 89 agora, e o Mercedes vende um Atego, é um 30, 30, 2022, 22, por conta do Banco Santander, então vamos lá, recapitulando, Banco Santander, Banco Santander, todos os bens são vendidos em condicional, certo? Para que? Você vai ter que enviar o seu imposto de renda, para que o banco possa analisar o seu imposto de renda e verificar a sua capacidade de pagamento, para ter um bem desse valor, se você trabalha na informalidade, tem muito dinheiro, tem dinheiro para comprar um caminhão desses, 10 caminhões desses, não adianta se não estiver declarado no seu imposto de renda, certo? Se você não tiver capacidade de pagamento declarado no seu imposto de renda, para ter um bem desse valor, não adianta comprar, porque o banco exige, é uma condição de venda do Banco Santander, que você nos envie o seu imposto de renda, isso só é válido para o Banco Santander, tudo bem? E você envia o seu imposto de renda para nós, aqui, para que eles possam analisar, existe uma área do banco que vai analisar, que vai analisar o seu cadastro, para saber se pode vender o bem ou não, tudo bem? Certinho? Beleza? Então é assim que funciona, tem que mandar o imposto de renda, para que o banco possa analisar, não vai vender em condicional, independente do preço, lote 89, esse aí, um, dois, vini, vinte e dois, vinte e dois, e seis, agora valeu, quatrocentos e seis mil, preparados? Posso vender? Contador valendo, agora por conta de vocês, vai 408, vem 410 ou não? Vamos lá aí, não, 410, vai 412, 12, paga ou não? Vamos lá, 410 mil, eu vou vender, 410, última consulta, 410 mil, fechando aí, ninguém mais, 410, 12, 412 agora, vem 14 ou não? 14 mil, valeu, 414 mil, não perde ou não? Tem que ser de dinheiro 414, última chance 414 mil Vendi condicional 414 Você quer sentar, você tem condicional Lote número 100 Lote número 100 Volkswagen 30, 330 2022, 23 Pessoal, tu é o seguinte 470, 72, paga ou não Vamos embora, capim grosso, vem lá 470 mil, quem paga mais, quem paga mais 72 mil, vai, vai 72 de 4 72 de 4, Brasília agora, valeu 74 mil, valeu Bahia 76, 76 Brasília, 80 80 mil, vem Lillão, 480 Brasília, 84, 84 88, 88, pega a brilha 490, 490 mil Não perde não, 92 mil 492, vem 94, agora não Vamos embora, 494 Posso vender, posso vender, 94 mil Vem Lillão, 494 mil Vai, vai, 94 494 mil, uma 494 mil Duas aí, preparados 494 96 96 98 98 Vamos embora, 500 mil Vai, ô Bahia Vamos embora, 500 mil Quando já vem, 502 ou não 500 mil E aí, tá ligado Preparados, 500 mil Alguém paga 502 ou não Última consulta 500 mil Posso vender 500 mil Quanto é barato, 500 mil Última chance Valendo contador, 500 mil Ligue mais Fechando 500 mil Foi, vendi condicional 500 Mas entrou 41 Então depois do 41 Tira o automático E a gente vai nos repassos Tá bom? Tirei do seu Vamos lá Lot 141 já tá na tela Lot 141 Mais um 20 Opa 24280 24280 Vamos nessa, Leilão 470 aqui em microfilo Obrigado Bora lá Bora lá Bora lá Beleza 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 Vamos lá Já tirei aqui Lot 141 24280 Bora, Leilão Quanta oferta Vamos nessa 193.200 Vai, Leilão Bora 193.200 Vai, Leilão Bora 193.200 Esse caminhão Tá no pátio Aqui, 2023 Vai 193.200 Valendo Bitruquizão arrumado 193.200 Posso vender? Posso vender 97.200 Vai 197.200 Agora, valeu 197.200 Eu vou vender Uberlândia Valeu, Uberlândia 197.200 Uma 197.200 Ninguém mais Parou Posso fechar 197.200 99.200 Valeu Agora, 199 200.000 201.200 Valeu 201.200 Vai, Leilão Agora, 200.000 Vai, Leilão 201.200 Uma 201.200 Ninguém mais 201.200 Parou Última chance 201.200 Alguém quer pagar mais ou não? 5 segundos Valendo 201.200 Agradeço É a última chance É, rapaziada É, rapaziada Vocês conhecem aí, ó O Leilão de Carros Caminhões Leilão de pesado Aí O Grupo Leilo Aí, pessoal O Grupo Leilo sempre tá trazendo aí Leilão de pesados É o melhor Leilão que eu já vi Sobre caminhões Sobre carros Máquinas Quem tava Leiloando aí Esse dia aí Foi o Felipe Leiloeiro oficial Da Leilomaster Era Leilomaster Agora é Grupo Leilo Ele ia leiluar Esse Lote número 1 Na verdade Ele leiluou Mas quando eu coloquei Pra Transmedir Coloquei o lote Acho que foi 31, 32 Aí eu perdi o lote 1 Até o lote 31 Eu perdi Beleza Tá aí O Meteor aí 28, 460 6x2 2052 2023 Esse lote Número 1 Foi vendido No dia 10 Do 11 De 2023 Ele foi vendido Pessoal Por 359 Tabela Fica 641 705 Bom negócio Ou não Lote 2 Pessoal Lote 2 Aí É outro Meteor 29,520 6x4 Mais um lote Aí Que foi vendido Na minha Na minha análise Aí Na minha visão Aí Com preço Muito bom Ó Pra você ter uma ideia Olha quantos caminhões Tem lá Semi Reboca Também Né Nesse Pátio Nesse leilão Leilomaster Antigo leilomaster Agora é grupo leilo Mas fica aí Ó Quando você quiser comprar um carrinho Bacana Top Demais Tá aí Carrinho Carrinho E caminhão também Né Os caminhões Que ele vende aí É caminhão novo E sai no precinho Cara Às vezes a gente fala Inacreditável Se a gente não sabe Que o leilão existe Ia desconfiar Né Aí Quanto que vai sair Esse veículo Quanto Tabela FIP De 662 Será que vale Quanto Deixa aí Nos comentários A sua opinião Lembrando que Quem leilou Esse caminhão Foi o Felipe Beleza Leiloeiro Oficial Do grupo leil Só que Consegui Transmitir Ele só A partir do lote 61 Ele perdeu O estante Eu tô falando Pra você Na rua Porque o próximo lote Quem vai narrar É o Felipe E ele que vai falar Descarga Olha como é que tá O estado de conservação É nesse cara Amém Muito obrigado Muito mais Ele é 2023 Tá pessoal 2022 2023 Caminhão Novo Mas errado E Como vocês Podem observar Os pátios dele Sempre é cheio Sempre cheio Cheio Então tem oportunidade Pra todo mundo E a turma do pesado Que sempre perde o carro O caminhão tá aí Tá Então pessoal Acabando isso aí Ele foi vendido 423 mil A tabela foi De 662 E 360 662 mil Agora vem o Felipe Aí Narrando pra vocês Ok Lógio número 36 Agora Lógio 36 Banco Santander Vendendo Pessoal Banco Santander É o seguinte Nós temos uma condição Diferente do Banco Santander O Santander Vende os seus bens Qualquer bem Que ele vende Em leilhão Acima de 100 mil Por um valor Assim 100 mil Esse bem É vendido Incondicional Por que? Porque o arrematante O arrematante Obrigatoriamente Vai ter que nos enviar O seu imposto E renda Comprovando A capacidade de pagamento Pra ter um bem Desse valor Então isso tem que estar Declarado no seu imposto De renda Às vezes tem muito dinheiro Mas trabalha na informalidade Não é? Não pode comprar Do Banco Santander Infelizmente É uma regra Do banco Ele é o dono do bem Não é uma regra da lei Então assim É uma condição De venda Do Banco Santander Pra todos os bens Que ele vende Em qualquer Irão do Brasil Acima de 100 mil Então esse caminhão É do Banco Santander Se enquadra nessa regra Acima de 100 mil Tem que ser incondicional E você arrematante Tem que nos enviar O seu imposto de renda Pra que o banco Possa analisar Analisar o seu imposto de renda E aí sim Definir Pela venda Ou não Certo? Então se você não está Assim Se você não concorda Em enviar o seu imposto de renda Não, eu prefiro preservar É a minha privacidade Eu não quero me expor Não tem problema Só não participar da disputa Mas quem Participar da disputa Desse caminhão Quem tiver interesse Em comprar Obrigatoriamente Vai ter que nos enviar O seu imposto de renda É uma condição de venda Do Banco Santander Pra que ele possa analisar A sua capacidade de pagamento O imposto de renda Hoje todo mundo pede Eu mando o meu Por exemplo Pra todo lado Não tem problema Não é? Não devo nada Pra ninguém Meu imposto de renda Tá aí Então beleza Certo? Só pra deixar registrado Pra vocês Essa condição de venda Do Banco Santander Vamos lá então Eu tenho uma oferta Já de 393 mil Então pra vocês terem ideia Nem pelo preço É só Pela condição de venda Vai ser condicional 7 mil Posso vender? Posso vender? 397 Vamos embora 99 alguém paga ou não? 99 alguém paga ou não? Vem comigo hein Lelão 399 Agora valeu São Paulo 399 Quem paga 400 Vamos embora Lelão Vamos embora 399 mil Vamos vender 399 Agora valeu Pátio Benevides Vem Lelão 401 mil Vem comigo Lelão 401 403 Quem paga Vamos embora 401 mil Vem comigo Lelão 401 mil Eu vou vender 401 agora valeu Vamos embora 401 mil 403 Tem ou não? Vamos embora 401 mil Vem Paraná Vem Paraná 401 agora valeu Vamos embora 401 mil Vou vender Vou vender 401 Última chance 401 Ninguém mais? E aí? Preparados? E aí doutor? Você tá ligado? 403 5 segundos Valendo 403 mil Vou vender 403 405 Vem comigo Lelão 405 mil Ninguém mais? Fechando 407 Tem que ser ligeiro 407 Parou 407 mil 407 Oi, é venda São Paulo Condicional 407 Volte agora o número 37 Nó Ó Sai do espeto Cai na brasa É assim que fala? Sai do espeto Cai na brasa? Hã? Sai do espeto Cai na brasa Pai Nossa senhora É uma Scania Agora Por conta do Cicobi Cicobi Essa Scania Uma R500 6x4 Esse é o filhão do mercado hoje Modelando Aqui é o do farolzão Né? Tchá, tchá Lá de cima No zona alta Nossa chique Bora Bora, bora, bora É uma 506x4 É a máquina 473, vem Lilão Vem Lilão 473, 75 Alguém paga Alguém paga ou não? Bora, moçada 473, eu posso vender? 473 mil Última consulta Vem tendo no jeito A 75 da tabela 473 mil E aí, preparados? Preparados? 5 segundos ou não? Parou 470 E 3 mil Vem 75 agora Bora, 473 mil Ninguém mais? Última chance 473 Vou ligar o contador Eu vou deixar por conta de vocês 75 a São Paulo Vem 77 ou não? Não perde não 475 e 7 E 7 Agora valeu Bora, 477 Vai 79 ou não? Bora 79 Vai 81 mil Não, vai 81 mil 81 agora, valeu 81, 83, 83, 85 A Goiânia 85 mil Vem 87 Valeu, 87 mil Valeu, Sarandir Vem Paraná 87, 87 mil 89, alguém paga ou não? Vamos para 87 mil 487 Uma 487 mil 89 489 Simbora, moçada 491 mil Vem em Leão 491 agora valeu 491 mil Vou vender 91, 93 Agora valeu 93 mil Quem paga mais? Quem paga mais? 93 mil Vai 93 e 5 Alguém paga Alguém paga 493 mil Uma 493 mil Duas Parou Posso vender? 493 Última consulta Última chance 95 Vem 90 495 mil 495 mil Liga mais 495 Última chance Valendo 5 segundos Preço agora com vocês 495 mil 495 mil Liga mais 495 358 Vai em 60 Redonda a nota Parou Parou 358 360 Barra do Garças 360 Vem 62 ou não? Volta lá 360 mil Última chance 360 Liga mais 360 mil É condicional 360 Agora o número 55 Darf Vamos Darf Ó máquina Aí sim Vai Vamos lá Por conta do Bradescão Banco Bradesco Vendendo Esse Darf 2021 21 Novo 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 caminhão Darf está no pátio aqui de Goiânia Vamos nessa Arrumado hein Arrumado Está novinho Agora Bradescão 450 Aqui também 450 mil Parou 450 Última chance Então 5 segundos Superlândia 450 52 agora Guará 452 Não perde não 452 54 Anápolis Valeu Ó pessoal Que o seguinte Estou vendo 3 clientes na disputa Um de Uberlândia Guará E de Anápolis Certo? 3 clientes Eu ligo o contador Às vezes Você está precisando Também vai perder Por conta de 2 mil Por isso que eu chamo a atenção De vocês Para a ferramenta Que a gente tem Do lance automático Coloca o seu limite Que você não tem chance De perder Não é? Porque às vezes Por conta de um delay De internet Que você pode ter aí No seu escritório Na sua base Não é? Você acaba perdendo Por conta de 2 mil Por isso que a gente chama a atenção Para a questão do lance automático Não é? Se realmente agora Uma disputa entre 3 Por exemplo Eu ligando o contador É super rápido 5 segundos Se não entrar A festa Fechou Se entrar Ele renova 5 segundos novamente Mas Se não entrar Fechou Morreu Perdeu Certo? Então por isso Que eu estou dando a dica Para vocês Mais uma vez Do lance automático Você deixa lá Você põe lá Um limite Por exemplo De 460 Está em 450 Se alguém Pobrir 452 Automaticamente Entre os 54 Se ninguém Pobrir mais Vai ficar no 54 Mas o limite É 460 Tudo certo Vamos ver o 458, beleza? Só para dar a instrução, valendo 458 então, cantadora agora 5 segundos, vai, vai 458.060, tá no automático Mexeu por conta de vocês 62, 62 Vem Lelão, 464 64.060, vai 66 Agora, 88.060, valeu 468.060, quem paga mais? Quem paga mais? 70, 470 Não perde não, 470 E 4, 4, 4 476, valeu Grilândia 476, 20, 78 Não, 478.060, ola 80, quem paga? 80, quem paga? 478 Fechando, briga mais 478.060, agradeço Oi, a venda 478, trans Tamar, meu vô, valeu Nápoles Lote 64, agora 29,520, outro Meteor, Pátio Benevites Esse aí, precisando de um dono Precisando de um dono, 181.000 Quanto pode montar toda hora? Vamos embora 183 agora É caminhão pra ganhar dinheiro Bora Bora, 85 85 mil Vem Lelão, vamos embora 185 mil 85, 87 87, agora valeu 87 mil 89, quem paga? 187 mil Ai Lelão, 87 187 mil Posso vender? Valeu, obrigado Vamos embora 187 mil Tá lá o Sérgio Vamos embora Acabou? Beleza 187 mil 187 mil Vem Lelão, vamos embora 187 mil Vem Lelão, vai pagar mais 89 agora, valeu 189 Ai, 90 não Vamos embora 91 mil Vem Lelão Valeu, vamos embora 203 mil 203 mil Deixa eu vender Vamos embora 203 mil Parou 203 E aí, você tá ligado? 203 205 207 207 209 209 Vem 11 Vamos embora 209 mil Vem Lelão, vamos embora 209 mil 209 mil Parou Posso vender? 211 211 mil Vem 13 ou não? 211 211 mil Liga mais 211 Última chance Última chance 211 Liga mais 5 segundos Valendo 211 211 Liga mais Liga mais Liga mais 211 mil Posso vender 211 mil É Guarano DF 211 Condicional 211 mil Lote número 74 É um TGX Ó, manzão Aí a turma que gosta do man Bora, manzão Hã? Oferta Arredonda o picado aí, por favor Bora lá E esse aí o vídeozinho Tá no site Novo Tá aí É um 6x2 1.440 2.019 Modelo 20 229,900 É oferta Vai, Lilão 229,900 Vai, vambora nessa 229,900 Arredonda o 230 Aí Vambora 229,900 Posso vender? Posso vender? 229,900 Parou Liga mais 230 230,000 230,000 Vem, 32 ou não? 230,000 Subora, Lilão Vambora 230,000 Quem paga mais? Quem paga mais? 230,000 Vou vender 230,000 Vem comigo Santa Catarina agora Concórdia 230,000 Uma Duas últimas chances 230,000 Parou 32 agora de Tumbiara 234,000 34,000 Vem, Lilão Vambora 234,000 Vem, paga mais Quem paga mais? 34,000 Vai 36,000 Vai 36 ou não? Vambora, Lilão 236 agora Tenta 40 Tenta 40,000 Vambora nessa Pega no brilho Vambora 240,000 Vambora 240,000 Vambora 240,000 Vambora 240,000 Vambora 240,000 Vem, 42 Já, 42,000 Obrigado, valeu Vambora 242 Vou vender 242 Atenção, Lilão Atenção, Lilão 242 246 46 46 246 Vem, Lilão 246,000 46,000 Alguém paga? Alguém paga? 248 248,000 Cinco segundos Valendo Valendo 250 250 Vem, Lilão 250,000 Parou 250 54 254 56,000 Vem, Lilão 256,000 58 Alguém paga? 256,000 Posso vender? 256 Marreta 256,000 Condicionalzinho Bom Lote número 77 Lote número 77 É um Volkswagen 19,320 Bora lá Ei 320 É o Constellation Que a gente chamava Constellation É o Constellation Moçada Tá aí Quanto? Quanto vale o 320? 2006 2007 62,000 Oferta 63,000 63,000 Quem paga mais? 63,000 63,000 Se bora nessa, Lilão 63,000 Alguém paga ou não? Bora moçada 63,000 63,000 64,000 64,000 64,000 Vamos vender 64,000 64,000 Parou 65 66 66 66 67 Alguém paga ou não? Bora moçada 67 67 67,000 Vou vender 67,000 Pula Vamos embora 68,000 Paga ou não? Vamos lá 67,000 Fechando então 67,000 Preparados? Preparados 5 segundos 68,000 68,000 69 Vem 70 Não perde Não vai 69 Deixou aberta Redonda a nota 70 Vai 71,000 Vem Divinópolis Vem Minas Gerais Agora 71,000 Perdeu 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 71 Vai 72 Não 71 E 2 Agora valeu 72 Vai perder 72 73 74 Alguém paga? Alguém paga? 74 74,000 Vem comigo, Leilão 74 Última chance Venda condicional 74 Está confirmado Já aqui no WhatsApp Lote agora O número 87 Lote 87 Aí, beleza? 28,460 Bora, põe na tela aí O 28,460 2,021,22 Vamos nessa Verdão aí Verdão, humado Humado não conhecia Dessa cor, não Vamos lá Acho que o primeiro Que eu vendo Dessa cor Vamos nessa, Leilão Vamos embora 330 mil Confirmado, valeu Vamos embora Itupeva, São Paulo Vai 330 mil 330 Vem 32 Vamos embora 330 mil Vem, Leilão 330 330 mil Se mora nessa, Leilão 330 mil Vamos embora Senta de cá na mesa 330 mil Parou 330 Última chance 330 mil Vem mais 330 Posso vender 332 mil 32 32 32 Vem 34 Não Se anote Para Agora 332 mil Quem paga mais Vem 34 Não 332 Fechando 332 332 332 mil Vem Vem Leilão Vamos nessa Vamos nessa Olha aí Filhão Caminhão Novo É um 6x2 Com 68 mil É do ano Vamos embora Leilão Quanta oferta Vamos embora 390 390 mil Vai Leilão Vamos embora 390 mil 390 92 94 94 É Pátio Goiânia Vai Leilão Vamos embora 394 mil Vem comigo 394 mil Quem paga mais 94 mil 94 mil Vai 94 Agora Vai 94 98 98 mil Vem Leilão 98 Agora valeu 398 mil Quem paga 400 mil Leilão Vamos embora 400 402 Agora 402 Vai 406 Já Vamos embora 406 mil Não perde não Não perde não 406 mil Vem Leilão 406 Vem 8 8 mil 10 mil Agora valeu 410 mil Quem paga mais 410 Vamos ver 410 Pera de não Vamos embora 410 mil 14 mil Vem 16 Ou não 16 18 18 18 mil Vem Leilão 18 418 mil Vamos ver 22 Valeu Vamos embora 422 mil Vem 24 Não Vamos embora 22 mil 422 mil Posso vender ou não Posso vender ou não 422 424 424 mil Vem Leilão 424 mil Quem paga mais Quem paga mais 24 agora valeu 424 mil Posso vender 424 mil Atenção Leilão 424 mil Vai 26 ou não 424 E aí Preparado 426 Valeu 26 mil Vem 28 ou não Zerado É 22 23 Está novo 426 mil Vem Leilão 426 28 Alguém paga ou não Posso vender Eu posso vender 426 Parou Parou 426 mil Última consulta 5 segundos Valendo 426 mil Valor tabela 651 mil 426 agora Posso vender Parou 5 segundos Bora 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 26 Vai 26 28 28 mil Vem Leilão 428 mil Vai 30 ou não É zerado 428 mil Parou 428 mil Uma 428 mil Duas últimas chances Última consulta 428 mil Parou Liga mais Alô Floripa Alô Agora Mário Campos Minas Gerais 430 mil 5 segundos 430 mil Vem Leilão 430 mil Agradeço 430 mil Condicional 430 430 mil 430 mil 430 mil 430 mil 430 mil Agora Meteor 6 por 4 22 23 Também está zerado 404 Oferta Vambora Vambora Leilão 404 mil Quem paga mais Vem Leilão Vambora 404 É Pátio Benefites Está novinho Está novinho É Pátio Benefites Está novinho Vamos nessa Leilão Vamos nessa Vambora 404 mil Quem paga mais Quem paga mais 404 Eu posso vender Eu posso vender 404 404 mil Vambora Vambora Valeu Vambora Vambora 404 mil Vambora 404 mil Alguém paga mais Leilão 404 mil Vem Leilão 404 Última chance 406 Agora Valeu Vou avisar aqui, Matheus, pode achar Aqui, ó, lot 100 confirmado no meu WhatsApp Beleza, beleza, vamo embora Vamo embora, moçada, 406, vai Vamo embora, 406 mil, 408 Alguém paga, 408 mil, olha lá, por isso agora 408, vem 410 ou não É um traçadão, tá novo, 408 mil Posso vender ou não? Vamo embora, 410 mil Vem, não, e 10 e 10 e 12, alguém paga Alguém paga ou não? 410 mil Ué, 412 12 agora valeu, vamo embora, 412 mil Vem, não, 412, 12 mil Vem, 14 ou não, vamo embora, 412 mil Posso vender, posso vender, 412 Uma, 12, aí, ninguém mais 412 mil, 414 414 mil 414 mil, 414 Vai, 16 ou não, vamo embora, 414 mil 414 mil, uma, duas Ninguém mais, 416 16, 16, 18, alguém paga Alguém paga ou não? 416 mil, parou Parou, 416 mil, 18 agora valeu 418, vai 20 Vai 20 ou não, vamo embora, 418 mil 418 mil, vamo vender 418, liga mais, 420 E 20, 20, 20, 420 Tenta 22 ou não? Tenta 22 ou não? 420, última chance 22, preparado? Já isso, tá ligado? Valendo, 5 segundos 22 Parou 24, alguém paga ou não? 24, Anápolis valeu 24, vem, não Vai, 26 ou não? Alô, Anápolis, vamo embora nessa 26 ou não? Vamo embora, 424 mil Última chance Última chance Fechando 424 Condicional 24 410, 28, 460 Meteor Bora, Máquina Bora, Meteoro Bora, Meteoro Epátio Fortaleza 340 Isso 340 mil Bora, Ilhão 340 mil 340 mil Alguém paga 42 ou não? 340 Vamo embora, moçada 42, agora valeu 342, vamo embora, Ilhão 342, 42, 44 Alguém paga Vamo embora 342 mil Posso vender? Posso vender? 342 Uma 342 12 aí Ninguém mais? 342 mil, então Parou 5 segundos É isso? 342 Vou mandar um condicional 342 Parou Agradeço 5 segundos Fecharam aí Condicional 342 mil Pessoal, lote agora O número 142 Lote 142 Vamo, moçada Lote 142 Agora um PGX Elmanzão 480 6x4 2019 Modelo 20 É bom toda hora É bom toda hora Vamo nessa, Leilão Atenção, quanto? 221 mil É isso? 221 Vem, Leilão Vem, Leilão Vem, Leilão Vendendo barato É um traçadão 227 mil Parou Parou Posso vender? 227 Ligue mais Ligue mais 227 mil 29 agora 229 Quem paga mais 229 mil 229 mil Parou 229 E aí, tá ligado? 229 Última consulta 229 Parou 229 Agradeço 229 mil Condicional 229 Obrigado Paraná Lote número 82 Agora 82 My New Holland Deixa eu ver Pessoal Eu tenho informações do Pátio São Cárcio sobre essa máquina A máquina é nova Nova chegou funcionando Operacional Ar-condicionado gelando Muito conservada Tá novinha Vocês viram E ela tem 2.200 horas somente A máquina nova Então tá precisando de uma pá Essa é nova A pá tá nova 320 mil Conto O mínimo O mínimo que eu vou pegar nesse leirão Alguém tem interesse ou não? Confirmado já? 320 mil Oferta aqui De Goiânia 320 Alguém paga 25 E o creme é de 5 mil Alguém tem interesse ou não? 320 Pode pagar É nova, nova, nova Eu falei com o Pátio hoje O cliente meu Do inteiro que é lá de Palmeiro Ligou pra perguntar Nova Nova operacional A máquina tá nova Botoda 320 320 mil 320 mil Alguém paga mais ou não? 320 320 mil Posso vender ou não? 320 25 agora São Paulo, obrigado 330 Obrigado, 330 30 mil Vamos embora, 335 Vem 40 ou não Vamos embora, 335 mil É São Paulo agora 335 A máquina é nova 335 mil Posso vender? 335 mil Uma 340 340 mil Vem Leilão 40 45 mil Valeu 345 mil Posso vender? 345 mil Vem Leilão 345 mil Vai arredonda a nota Vem 50 Valeu 350 350 mil Vou vender 350 Não perde não É novinha 355 Valeu São Paulo São Paulo Eu tenho 355 mil Vai perder 355 mil Nova Nova máquina Pegar e botar pra trabalhar Pode pagar hoje Retirar do pátio hoje Vamos embora 355 60 360 mil Posso vender? Última consulta 360 5 segundos Valendo 360 mil Ninguém mais Ninguém mais 360 Alô São Paulo Vai perder 360 Agradeço 360 mil Condicional Lote agora Número 83 Lote 83 É um TGX 29480 Esse é o traçadão Pai Esse é o traçadão Máquina pesada 220 mil Tá confirmado 220 220 mil Pai de Fortaleza 220 Bonito hein? Bonito Arrumado 2.019 220 mil 22 agora 22 24 Alguém paga? Alguém paga? Vamos embora Almoçada Vamos embora 222 mil 222 Vamos embora nessa Leilão 222 mil Alguém paga mais ou não? 222 222 mil 24 Tem ou não? 222 Parou 222 E aí? Preparados? Preparados? 222 mil Posso vender? 22 Alô Tumbiara Parou 222 Traçadão barato Traçadão barato O TGX não é consagrado Vamos embora 5 segundos Valendo 224 Ninguém mais Ninguém mais Posso vender 222 Parou 222 Então o condicional está pertinho Vou liberar Lote número 86 Agora é o 86 É um Agrale É o Max Bus Astor 2013 Está na tela Está na tela Tem uma oferta já 67 mil Vip Bus São Paulo Alô São Paulo Vamos nessa 67 mil 67 Alguém quer pagar mais ou não? 67 mil Quanto? 67 67 mil Vamos embora aí 67 mil Também o operacional Chegou a funcionar No pátio Vídeo Está na tela 67 mil Alguém paga mais ou não? 67 Última consulta 67 mil 67 mil 132 mil Posso vender Eu posso vender 132 E aí Preparado 132 Alô São Paulo Parou Jaca aí 132 5 segundos 132 mil Liga mais 34 134 Vai no automático 36 ou não? 136 Valeu Vamos lá 136 mil 136 mil Vai em Capivani Vamos lá Eu tenho 136 Agora Valeu 136 mil Última chance 136 38 Vai 40 Redonda a nota 138 Liga mais Vai perder 138 mil Última chance 138 Condicional 138 mil Valeu Lote 113 Agora Lote 113 Lote 113 É um daily É um daily 2022 22 Bãozinho tá zerado Tá zerado Vamos ver o que a Andrea Fala aqui Nossa senhora É novo hein É novo Lote 113 Vambora moçada Olha aí Funcionando pneus bons Step no pelo O step tá no pelo Certo? Tá no pelo O stepzinho é novo Vambora aí Leão Quanto? 160 160 mil Isso 160 Diego Vambora 60 Vai 62 Alguém paga ou não? Vambora 160 mil Posso vender? 160 Alguém paga 62 ou não? 160 mil Parou Liga mais Última chance 160 mil Posso vender? 160 Venda 160 Lote 118 Lote 118 Agora um daily É um daily É um 150 2021 22 Bate o seu carro Deixa eu ver O que o pátio São Carlos Tá falando aqui Observações do pátio Vamos lá Lote 118 Funcionando pneus bons Step no pelo Step no pelo Vambora moçada Quanto? 54 mil Posso vender? Posso vender? 55 155 156 Agora valeu 156 mil Uma 156 mil 12 aí Preparado? 5 segundos Valendo 157 57 Vai contador Valendo Vai no automático 157 Liga mais Liga mais Paga 58 58 ou não Paga 58 Valeu Valeu 158 mil Arredonda a nota 158 Vai em 59 Ou não 158 mil Paro 59 159 Tenta 60 Tá no automático 159 mil Paro 159 Agradeço Foi Condicional 159 Tá pertinho Vou liberar Lote 100 Pra mim Depois olha Esse foi vendo Condicional Lote 123 Agora Lote 123 Lote 123 Mais um Delezinho 150 Esse é 19 Modelo 20 104 mil Caim Tá novinho 130 É oferta Isso? 130 Valeu Vamos embora 130 mil Quem paga mais 130 É condicional Matheus Vamos embora 130 mil 130 mil Vamos embora nessa 130 Vamos embora 130 mil Vamos embora 130 mil Vamos embora 130 31 Alguém paga ou não? Alguém paga ou não? Alguém paga ou não? Parou Posso vender 130 130 Mais o Campo Grande 130 Última consulta Contador valendo 5 segundos Vem mais Parou 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 130 Zerado hein? Zeradinho 130 mil Condicional Vamos lá Lote 134 Agora 134 134 Vamos lá Lote 134 É um delizinho Delizinho Vamos nessa 2021 2022 2021 2022 Está com o balzinho 77 mil KM Novo hein? Novo hein? Vamos ver aqui Observações do pátio Bora lá Olha aqui Pessoal Lote 134 Funcionando Pneus bons O step está no pelo O step sem uso O step sem uso É novo Vamos embora aí Quanto? 12 aí Preparados? Parou 169 71 agora valeu Vamos embora 171 mil 71 73 Alguém paga ou não? Vamos embora 171 mil Parou 171 Última chance E 3 Agora valeu Vamos embora 173 mil Vem Lilão 173 Vou vender 173 mil Quem paga mais Quem paga mais 73 Uma 173 mil 2 E aí Liga mais 5 segundos 75 Vem 77 Vem 77 Ou não Vai perder Vai perder 175 Última chance Liga mais Agradeço 175 mil Parou Condicional Jacarei São Paulo 175 mil Lote Olha lá Pessoal Lote 161 Lote 161 Um delizinho 2021 Está 0 100 Não tem 6 mil Quilom de saudade Certo Um caminhão 180 de tabela 125 Vem 26 Ou não 26 Quem paga Zerado Tem 6.900 KM Vamos embora 125 mil Posso vender Posso vender 125 Uma 125 mil Duas aí Preparados 125 mil 26 agora 26 27 27 mil Vai Lilão Vamos embora 127 mil 28 Quem paga Vamos embora Lilão 28 Vem 29 Vamos embora 29 mil 129 mil Valeu São Paulo Agora valeu 129 mil Vai em 30 Redondo a nota Tem 6 mil KM É zerado 129 Comprar um zeradinho Desse por 129 mil Quanto 6.900 KM Ele deu Vamos embora 129 mil Parou Posso vender Está comprando um caminho Zero Com 6.900 KM Por 70% da tabela É bom ou não Bora Lilão 129 5 segundos Parou Parou Posso vender 130 Vai no automático 130 Petrolina 130 mil Parou 130 Valeu Pernambuco 130 mil Condicional E aí